Abre o carro e sai do carro! Para a Bia, não fala isso. Para a Bia, não fala isso. Para a Bia, para a Bia. Filma essa merda agora, filma. Filma você, eu não... Não, só vamos embora, por favor, perdão. Não faz isso comigo, perdão. Você é um merda. Você é um... Perdoa, me perdoa. Tá, me perdoa. Você tem noção do que você fez? Me perdoa, por favor, me perdoa. Eu acordei, eu acordei muito esquisita. Acordei com um mau pressentimento muito estranho. E eu pedi para a moça que trabalhava na nossa casa para que ela me avisasse quando ele acordasse. E ela avisou. Depois de um tempo, essa intuição só gritando mais, sabe? Foi muito estranho, muito louco mesmo. E eu comecei a rastreá-lo. E ele tinha acabado de sair de casa. Quando ele foi saindo, indo em direção ao destino dele, eu percebi que era totalmente ao contrário dos lugares que normalmente ele ia. Então eu comecei a estranhar já. E quando ele parou, foi pimba, assim, já dava para ver. Eu coloquei lá no Google Maps, nas fotos, e já apareceu o motel que ele estava, o endereço certinho. E na hora eu só pensava que eu queria ir para lá, que eu queria ir para lá. Eu queria ver com os meus próprios olhos se realmente o que eu estava vendo estava realmente acontecendo, sabe? E sim, ele teve a coragem de fazer isso comigo. Dessa vez, na minha opinião, foi muito pior, muito mais difícil. Mas eu precisava, acho, passar por isso. Infelizmente, eu não desejo para ninguém. Mesmo que eu passei, vocês não fazem ideia do quão difícil vai passar por algo assim. Mas acho que só vendo para você realmente crer o que você não queria acreditar há muito tempo, sabe? E eu fui, fui ao motel com a minha mãe. Foi a única coisa que eu pensava, eu queria que ela fosse comigo. A gente entrou, eu vi o carro dele, exatamente como falaram. Eu parei, liguei, 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 liguei. Ele não me atendia, não me atendia. Até que uma hora, um carro com uma moça passou. E eu já olhei para ela e eu já sabia que era a pessoa. Eu já sabia. Então, assim, eu olhei e falei, Mãe, mãe, é essa menina que ele estava, com certeza. E eu lembro que eu falei assim para a minha mãe, mãe, Talvez ele tenha descoberto e está dentro do carro dessa menina. Então, se a gente não sair agora de dentro desse motel, a gente não vai... A gente vai perder ele, tipo, o rastro dele, né? Então, vamos saindo. Foi só eu sair com o carro, assim, de perto do carro dele. Que eu olhei para o retrovisor e ele estava correndo, assim, em direção ao carro dele. Eu saí do carro correndo também. E eu olhei para ele e só... E eu, gente, eu só conseguia falar... Você tem noção do que você acabou de fazer? Você tem noção do que você acabou de fazer?